Antigamente eu era jogador profissional, veja bem. Não era do Curitiba, que nem o Krieger, com esse poderinho que tinha a força para jogar no Curitiba. Mas eu tinha o Britânia que satisfazia o meu gosto. Eu era aplicado, compreendem? Técnico, meus amigos, todos os técnicos. Eu sempre conversava com eles e tal. Queria estar naquele ambiente e como fui. Praticamente, eu trabalho aqui no Curitiba há 34 anos na massa. E depois eu tive mais três na Britânia, dois no Água Verde, na época, que era Vila Guaíra lá. Então eu tive 40 anos de aprendizagem da categoria juniores. Quem é que não quer o craque? Quem é que não quer o elemento que venha dar dinheiro para o clube ou pagar isso que nós estamos vendo aqui? Então, o que nós precisamos é, vamos dizer, é qualidade. E qualidade já está se tornando difícil. Daí dizem, tem certas pessoas que dizem, é televisão, isso, aquilo. Mas a bola é bola. É verdade? Então, o primeiro presente que eu ganhei foi uma bola. Na época era assim, é mais fácil você comprar uma bola do que uma bicicleta. É verdade? Então, o Krig dirigiu, eu e o Krig, depois já começamos a ficar mais entrosado. E jogou no mesmo clube que eu, depois, né? Antes ele jogou no mesmo clube que eu, depois ele veio para Curitiba e eu fiquei lá. E daí já veio aqui, daí eu vim para cá, começou se adiá-lo, se adiá-lo. O sísico está no Curitiba. Então, se tornou um pouquinho mais fácil que eu já tinha um amigo aqui. Então, a Evangelina Costa Neves fez uma pergunta se eu queria trabalhar no Curitiba. Eu peguei e a resposta foi sim, lógico. E estou aqui até hoje, né? E é difícil. Hoje você está treinando um garoto, que nem eu posso estar lá no CT hoje e pensar nele daqui 30 anos. Vou responder por ele daqui 30 anos. Acho que a cabeça também tem que funcionar, né? E eu estou satisfeito porque a cabeça está funcionando. Tchau, tchau.